E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões! E hoje galera, bem-vindos aí a mais uma última equipe sobrevivente. Hoje vamos testar o novo Offroad que saiu, que é o Outlaw. Hum, você acha que tem medo de você ou Marginal? Hum, sai pra lá fio. Olha a tatuagem do maluco aí mano, ó. Caraca, deixa a gente com medo, literalmente. E enfim pessoal, essa daqui é a nossa equipe inimiga. Não vai me deixar com medo não, hoje a gente vai tentar mitar. E vamos testar aí o Outlaw, o novo Offroad que saiu, o novo Bug. Esse novo Bug, pessoal, ele é muito rápido. A arrancada dele, a aceleração inicial é muito forte. Eu acho que a gente, com as bikes, vai acabar sofrendo um pouquinho, hein? Mas eu já quero chegar naquele pique, pessoal. Naquele modelo! Calma lá, calma lá. Eita, Lele, eita. Nossa, mano, eu acho que a galera tem como enxergar aqui, velho. Na base, velho. Caraca, vai ser o osso duro de Hoé, hein, pessoal. Cê tá, ó. Nossa, o meninão já foi pra vala, já foi pra vala. Esse ali já caiu, ó. O meninão que já caiu. Vamos que vamos! Gente, o negócio tem que explodir no mapa. Deixe muitos joinhas aí pra fortalecer. Eu tava já morrendo de saudade de fazer batalhas. Nossa, velho. Eu acho que o maluco... Ih, rapaz, eu dei o giro do Ronaldinho. Nossa, o maluco invadiu a base, velho. Não! Nossa, que imitada! Cê tá doido, meu parceiro. Calma lá. Gente, o meu nome é Lipão, meu sobrenome? É profissa, meu parceiro. Naquele pique, naquele modelo. Pessoal, o que que foi isso? Calma lá, vou com o míssil guiado mesmo, fio. Poucas ideias. Poucas ideias. Comigo não tem tristeza, não, fio. Cê tá doido, gente. Sensacional. A galera até pode tentar me pegar, mas não vão conseguir não, velho. De jeito nenhum. Ninguém vai conseguir me pegar, brother. Ninguém, ninguém, ninguém. Jamais. Jamais. Não consegui me pegar, meus amigos. O maluco aqui está mexendo pra gravá-la. Tô fazendo aqui uma... Tem gente ali em cima. Será que teve gente que conseguiu roubar? Não, nem a pau, né, velho. Aí eu vou ficar muito bolado mesmo, não. Tem uma pessoa aqui embaixo, ó. A pé. Ela fica a pé pra tentar... Nossa, triturei ele. Tá maluco? Gente, só naquele pique, hein. Eu quero ver vocês já, ó. Destruindo o botãozinho do gostei. Mano, eu não sei como que eu consegui sobreviver. É... Olha essa batalha. Eu fui o único sobrevivente. Eu fui o último sobrevivente, pessoal. O único... O último sobrevivente da minha equipe. Será que ele é mais rápido? Tem... Mano, não tem essa galera que fica assim. Mano, eu já tô com o jogo ganho, já. Tô com o jogo ganho, já. A gente já abriu mais pontos. Nossa, Nico, ele é uma pessoa. Como assim? Nem... Nem sei como que eu consigo aniquilar essa pessoa, velho. Eu tô só esse maluco aqui. Calma, você sabe o que eu vou fazer, velho? Vou ir mais pra trás. O maluco, ele quer fugir, velho. Pior que não adianta, né, velho? Que eu vou imitar. Cê tá doido, hein, pessoal? Já começamos aí vencendo essa rodada. Consegui quantos kills? Oito kills, pessoal! É... Só no primeiro round. Bom demais. Então, capricha no joinha, monstro. Se inscreva no canal também, hein, pessoal? É só descer o vídeo e clicar no botãozinho Instraverse aqui embaixo do vídeo pra ninguém perder nadinha, hein? Porque, afinal de contas, sai mais de três vídeos aí no canal todos os dias. Então, se inscreva aí pra ninguém perder nadinha, hein? Tamo junto e vamos nessa, pessoal. Partiu! Vai começar, galera. Mais uma rodada. BMX vs Outlaw. Meu, a galera do off-road mandou bem antes. Conseguiu pegar todo mundo. Menos eu, filho. Eu fui na esquiva. Fui na esquiva. Eu fui na esquiva. Já peguei aqui o verdinho show. Olha lá, tu. Ai, tentei... Encaixar. Mano, teve uma... Uma galera que já caiu do corredor sozinha. Nossa, teve um maluco que morreu... Caiu sozinho mesmo. Morreu. Já era, ó. Já é Elvis. Nossa, tem um maluco apreciadinho igual eu, ó. Já era. Ih, rapaz. Eu acho que eu não vou pegar nenhum kill, gente, com off-road. Ainda tem bastante gente viva, mas todo mundo caiu. Como assim? Boa. Nossa, esse aqui eu destruí, mano. Nossa, se não pegar o kill agora, velho... Na moral, esse maluco tá... Malagado que sei lá o quê, velho. Mano... Peguei assistência. Beleza. Peguei assistência. Todo mundo caiu do corredor. Não sobrou ninguém lá em cima. Olha aí, mano. Que bizarro. Olha como que tá o chão, velho. Só tem bike. Jogada. Aqui, velho. Boa, mas sério, todo mundo. E vencemos a rodada, mano. Olha que beleza. Yes! Mais um round de ganho. Não... Nem viu o que aconteceu. Não teve nem graça. Já vencemos assim, rapidão, naquele pick. Vamos nessa, hein, pessoal. Partiu. Próxima rodada. Será que eu vou chegar no final de novo? Se eu chegar no final de novo e pegar aí uns oito kills... Nossa, vai ser louco, hein. Vamos nessa, galera. Nossa, todo mundo aqui. Vai dar ruim. Sabia que ia dar ruim. Não sabia que ia dar ruim. Já era pra mim. Nossa, galera. Nossa, mano. Já era, velho. Não dá pra ir todo mundo junto. É... É... É péssimo, galera. É horrível. Ir todo mundo junto, velho. Não... Não tem condições, velho. Ai, caramba. Não tem condições, não, velho. Eu acabei batendo na outra bike. Eu acho que isso que aconteceu antes com a equipe inimiga. Todo mundo acabou caindo do corredor. Eles bateram em outras pessoas, saca? Agora vai ter mais um round. O jogo continua. Eu pensei que eu já ia acabar com o jogo. Pensei que a gente já ia vencer. Sobrou só duas pessoas vivas. Olha que tem como voltar, hein. Olha que tem... Ih, rapaz. E morreu. Perdemos o round, mano. Nossa, que... Antes foi tão lindo. Mas enfim, gente. Estamos com dois pontos de vantagem. Agora a equipe inimiga abriu só um pontinho de vantagem. O jogo continua e tô confiante. Então, vamos nessa, clã. Será que a gente vai acabar com o jogo? Olha, eu queria jogar mais uma vez com a BMX. Só que pra isso acontecer, a gente tem que perder esse round. Se a gente perder esse round aqui, é nóis. Errou! Nossa senhora, velho. Já pensou? Errou! Nossa senhora, eu cheguei até a capotar, velho. Errou! Nossa senhora, foi por um fio! Cabelo! Chama! Um killzinho de quebra, hein, pessoal? Com o Outlaw. Bom demais, mano. Eu calculei certinho. Nossa, tem gente já avançada. Não pode ser. Não! O maluco travou na plataforma! Só que eu não consigo ir meio de lado. Boa, eu acho que ele caiu, velho. Eu acho que ele morreu. Agora começou a ficar um pouco mais tenso. Nossa, velho. O maluco tava bugado pra mim. Bati nele e nada aconteceu. Nossa, será que teve gente que chegou no final, velho? Não, né? Não, ainda bem que não, fio. Yes! Conseguimos vencer o jogo, pessoal. Bom demais. E essa daqui foi a nossa batalha de hoje. BMX versus o novo Offroad aí, o Outlaw. Toda vez que lança um Offroad novo, eu gosto de fazer uma última equipe com ele. Muito massa, pessoal. Muito massa mesmo. Galera, foi bem curtinho. Mitei. Ó, fiquei na primeira posição, vocês vão ver aqui. Hoje deu pra mitar, ó. Pipocar mesmo. Foi a única pessoa que chegou no final do corredor. Em todas as rodadas. Mitei demais. É, espero que vocês gostem. Deixem muitos joinhas aí. Se inscrevam no canal. E foi rápido. Vou fazer o repeteco. Só que eu vou fazer só um ou dois rounds pra ser bem rapidinho. Olha isso, gente. Quase que eu fiz 10 kills. Então vamos nessa. Partiu o repeteco. Let's go. Estou de volta. Vai começar o repeteco, minha gangue. Vamos botar pra quebrar de novo, hein? Vamos botar pra quebrar de novo. Eu tô aqui com o verdinho show. Out lá o verdinho. Quero pegar agora no mínimo uns 2 kills com o off-road. Vamos ver se vai ser possível. Eita, lelê. Eu me arrisco. Nossa, velho. A galera cai mesmo pra valer aqui, hein? Mano, tem 3 pessoas que caíram aqui embaixo, mas eu não vou perder tempo destruindo elas. Não vou perder tempo. Tem gente avançada lá em cima. A gente não pode deixar eles avançarem tanto assim. Boa. Essa aqui já era. Já destruí, já. Destroy it. Opa, vamos voltar, hein, fio. Não vai pegar a Viking, não, fio. Opa! Me mandou olé, olé, olé. É mole. Vai cair, fio. Você vai cair, ô, fio. Ai, mano. É difícil, velho. Ah, mano. Tô com vontade de... Ah, tá tudo sob controle, eu acho. Dá pra eu destruir esse aqui, ó. Olé. Mano, o maluco tem... Tem 7 vidas, fio. Agora já era, já. Destruí. Matei um. Vamos pegar agora o segundo, hein, clã. Nossa Senhora, o que que foi isso? Eu acho que o maluco tava off. Eu acho que ele estava offline. Nossa. Boa, gente. Teve uma galera que entrou ali dentro do corredor. E aí travou a passagem pra galera das bikes. Antes também teve um maluco que... Que chegou no corredor. E aí eu consegui dibrar ele. É... Foi, foi, foi insano. Foi insano. Você tá doido. Olha, aqui em cima foi encontrar uma pessoa, gente. Tentando voltar. Quer ver? Ó. É, meu queridão. Tentando voltar, né, meu chapa. Será que você vai conseguir? Mano, é muito tenso. Eles esquivam demais. Nossa, agora já era, mano. Nossa, tem 5 carros pra cima dele. Nossa, já era mesmo. Ganhamos. Ah, moleque. Naquele pique, naquele modelo. Bom demais. Vencemos. Vamos tentar vencer a próxima rodada aí. Vamos acabar com esse jogo rápido, hein? Eu não vou ir desde o começo. Calma aí, calma aí. A não ser que a galera... Ih, não. Todo mundo vai junto. Eu vou esperar um pouquinho. Eu tenho essa ideia. A galera me espera também, velho. E aí dá suas merdas, hein, meu. Agora ninguém vai, né, velho. Nossa, velho. Teve gente que entrou na base, velho. Ferrou, galera. Ferrou. Opa, maluco de bro. Olha só que, mano, maluco ninja. Não sei se o maluco vai ficar ali até o final. A gente tem tempo. Tá todo mundo aqui, velho. Ai, mano. Eu vou tentar dar uma mitada, velho. Olê! Naquele pique, naquele modelo. Você pode até travar, mas eu vou passar porque eu sou lipão. Mitão, fio. Chama, minha respeita que eu tô voando. Opa. Você vai pra frente que eu vou pra trás. Chama! Tei. Tei. Olha só, pessoal. Ah, não. Ai, caraca, velho. Aquela pessoa que tá em cima do banco é um NPC, galera. É um NPC. Ai, mano. Pelo menos eu dei a esquivada dos campeões, hein, mano. Dei a esquivada dos campeões. Não sobrou ninguém, ó. Sobrou ninguém. Vai ter que vencer na próxima rodada. Nossa, foi bonito, gente. O problema é que eu avancei muito, explodi muito no mapa. Se eu tivesse esperado um pouquinho, ia ser sucesso. Opa, o maluco tá aqui. Opa, calma. Vai, capitão. Vai, campeão. Vai, campeão. Vai pelo ladinho. Pula. Boa, nice. Nice! Boa demais! Mano, a minha equipe é a mais rica de todas. A equipe mais rica de todas, fio. Mano, pega o helicóptero, velho. Agora eu torcei pro maluco se sair bem, hein. Aí, o Vitor. Quero ver você jogando bem, representando, hein. Olha só, aqui na minha equipe tá só a gangue, representante. Boa, gente. Eu me sacrifiquei ali antes, a galera me focou em mim, mas aí abriu espaço pro meninão e ele conseguiu chegar no final do corredor. Ah, moleque. Vamos vencer mais uma vez se tudo der certo, né. Se ele conseguir se sair bem aí com o L. Já estamos vencendo, pessoal. Total do time, 5 pontos. O Vitor já pegou 5 kills. E a equipe inimiga tava com 4. Então a gente já venceu aí na questão da pontuação. Bom demais. O que ele tá fazendo, velho? Vai pegar a bazuca, quer ver? É, ó. Meninão vai pegar a bazuca. Destruiu ele? Não. Tem uma pessoa que tá fora do carro. E, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, como eu falei antes. Tem muitas novidades chegando. Quero trazer mais últimas equipes pra vocês. Mais vídeos diferenciados de GTA também. Então se inscrevam aí pra vocês não perderem nadinha, hein. É nóis. Mesmo maluco tentando fugir, a nossa equipe já venceu esse round. É só torcer pro meninão não explodir esse helicóptero, pelo amor de Deus. Não explode esse helicóptero, velho. Please. Please, please, please. Vai que é a tua. Boa. Pegou o kill. E... Vencemos. Bom demais, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos joinhas aí. Tamo junto. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima aí. Fui. Tchau. 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 Obrigado.